ARROR ai meu deus você sabe que errou ela! fica na moral cara! não não... ok, é meu amigo, é meu amigo Driving them in the bads! Oh my Jesus, do this! Where did he go? Stop! No, 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 no no! Here. 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 No, no, no. No! No, 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 no! No, 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 no! Oh, come on. Não está errado. Não está errado, não está errado. That was great. What the hell is that? How come it's not going? Oh my god. The server keeps disconnecting. No. No. Why? I can't move. I have to? So annoying. I can't move. I can't move.